Olá galera, eu sou o Bruno Araújo e tô aqui pra cantar pra vocês uma música de minha autoria que se chama Você me faz tão bem. Espero que vocês gostem. Tudo aconteceu assim, quando eu descuidei de mim, estava em suas mãos. Cada que eu faço irá mudar, eu já te vejo em cada olhar, será que pensa em mim? Quero estar onde estiver, onde dizer o que quiser, deixe o que me diga sim. E nada irá mudar, eu não posso, nem vou negar que é você, o que me faz tão bem. Nem o tempo vai apagar o que eu sinto, pode apostar com você, não quero ninguém. Então vem, você me faz tão bem. Tenho certeza que é você, não dá pra disfarçar, você me faz tão bem. Tudo aconteceu assim, quando eu descuidei de mim, estava em suas mãos. Nada que eu faço irá mudar, eu já te vejo em cada olhar, será que pensa em mim? Eu quero estar onde estiver, pode dizer o que quiser, deixe o que me diga sim. E nada irá mudar, eu não posso, nem vou negar que é você, o que me faz tão bem. Nem o tempo vai apagar o que sinto, pode apostar com você, não quero ninguém. Então vem, que você me faz tão bem, que você me faz tão bem, que você me faz tão bem.